e agora eu tô aqui mais um videozinho aqui de GTA 5 mano e vamos tá fazendo mais uma missãozinho aqui com Frank vai ser aqui no D velho vamos lá mano tô olhando e parece que o som tá alto mano do microfone tá muito alto vou ver na hora da edição do vídeo como é que vai ficar o que que vai rolar aqui ah tá ligando para a molly ei molly eu estou fora do estúdio tudo bem, vá por cima e encontre o carro na loja e então o que? apenas os atores principais e as pessoas são autorizadas para ir perto então você pode entrar na garrafa e jogar a parte ou provar outra coisa tudo bem quando você está fora do estúdio de segurança, me ligue você tá meio maluco, mimadinha assim mesmo né e olha lá eu posso nocautear ele e pegar as roupas deixa eu comigo eu tenho que fazer silêncio meu deus do céu mas que bosta é essa rapaz, cala a boca mano que isso cara canta nada não tá aquecendo a voz né pô, eu perdi o visual do Frank velho do Franklin ah que sacanagem ver meu deus ah sacaneou isso não adianta velho, você vai acabar botando um visualzinho nos personagens quando chega na hora então a missão você pede tudo que você fez tá, vamos lá é roubar um carro né você vai encontrar ele? alguém vai encontrar ele o que é o ponto de construir todos esses setos? o que é que você está fazendo? a cabeça de Brandon acertou o tiro em mim velho a filha da mãe acertou o tiro em mim velho o que é o Brandon fazendo? oh meu Deus isso é uma abdução calma a boca aí mulher calma a boca aí mulher dá pra cá pegue do carro você precisa sair daqui você precisa de ela a segurança do Studio está escutando sua carneta você tá estando oração eles vão estar por nós por muitos por muito tempo adianta o outro não, pera aí é a abdução? não, você é平na? não, eu não estou de平na não! não em todas eu quero relaxar só me interessa com a変a O que acontece quando eu pressionei isso? Já era o teto do carro, mano. Apenas as armas para usar a amunição. A espalha do tráfico e o chão de ejector precisa de replace também? A espalha do tráfico ainda está aqui, mas você vai precisar de um novo chão. Bom. Uma coisa mais. O detalle de segurança de segurança do Weston, vocês estão preocupados por uma figura hipótese perto da garagem. Deixe-nos saber se você vê algo. o controle muito fácil a de boa velho e dizem vai ter que fazer curtir pô vai ser curtir e a mentira que isso mandava tudo normal até agora ver como é que pode velho eu não entendi mano e tava tudo normal mano e aqui nada a ver o helicóptero já viu essa carniça caraca velho e eu não entendo isso mano e tava tudo normal velho tudo saindo bem tranquilo normalzinho e do nada vem nível de procurado e agora para voltar de onde eu vim vai se enrusco e ou não né para essa entrada aqui ó e tentar voltar por ela aqui a usabilidade para subir esse negócio e o cadê rapam chatice eu não entendi por que eu do nível de procurado eu não fiz nada mano é maluco dançando eu não entendi você está desenvolvendo bastante o treinamento aí você está desenvolvendo bastante o treinamento as empresas de insurgência não gostam desse tipo de acus eles não gostam de cair com o lado de dentro eles também não gostam de curtir eles também não gostam de curtir então como é que vai? é muito mais fácil, você sabe as pessoas de filmes você sabe o que a ironia é? eu sou um grande compartilhador nesse mesmo estúdio então o que nós fizemos é praticamente legal praticamente legal praticamente legal uuuu shit olha essa puta você está fazendo isso grande meu filho no set Lamar o que você está fazendo aqui? oh churpede o meu filho Trevor é f*** quando você tem que pegar o seu lugar de GPS em seus homens através de uma f*** de velocidade verdade isso Devin Weston mestre da duas horas orgasmo o que é é Lamar Davies ele estava apenas deixando ei não na minha conta você está procurando emprestado irmão eu sempre estou procurando uma f*** de papel é apenas o tipo de cara que eu gosto de trabalhar é prejuízo ei nós podemos trazer o seu filho aqui na última parte do treinamento oh sim isso é exatamente o que você pode fazer é exatamente o que você está fazendo é exatamente se você quer ele então você vai fazer o resto da coisa que você tem oh dê-me meu dinheiro e eu posso ir com minha vida oh oh não am eu sentindo tensão aqui, Slick? oh ele é o espírito mas você é o cérebro estou errado? eu posso ver olha eu preciso de você no ponto quando a gente muda essa coisa fora da cidade sim o que é o que é me chamar quando é feito e depois disso tenha certeza que temos nossa m**** cheque, ok? tchau é o que é é sim o que é de qualquer forma vem aqui eu vou colocar você em contato com o meu conselho legal ei ei não me não me eu não me não me sim deixa eu te dizer como o mundo foi todo inseguro ai carrão velho dá aquela salvada aqui né hum velocidade mais rápida 79% tá é isso ai mano até a próxima falou o que? é é calma a boca mano porra gritando ai